Galera, aí, cachoeira do paraíso, galera Olha isso, aí Olha logo lá onde é foda e onde não é Olha logo lá E aí, irmão, dizer que está top, está bem geladinha E aí, irmão, aí é o que? É areia, pedra, o que é? É areia É areia É, 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 é É, 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 é É, 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 é Acabou, gente Acabou Uhul Aí Aí, a galera aqui também é aventureira, ó Aí É Show, hein Cachoeira do paraíso Tá gelada Tá gelada? Tá Ei, irmão Ei, irmão Ei, parceiro Aí, tu está mesmo no chão? É Deu certo Até que deu certo Isso aí Uhul O que é? Ah Não, mas ele está aí que não é fundo não, ó Ei, ei Ei, ei Ei, parceiro, é areia ou é pedra? Areia É, vamos meter esse banho, né Tá, show, tá Acabou o filmagem Tchau